E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta! E há quanto tempo não tem review aqui no canal! Pra ser mais exato, desde o dia 27 de abril que a gente não fala de um jogo específico por aqui. Rolou top editoras, rolou o especial do dia das mães, rolou o especial de deck build, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Cobrimos vários eventos, Lady Lúdica, Castelo, enfim, Aftermath diversificando na área de board games. Vamos só pra um recado rápido, sabadão agora, Lady Lúdica, lá na Correia Dutra 99, do lado da Game of Boards. Então se você ainda não foi, sai de casa, vai lá conhecer. A mulherada tá botando terror, tudo organizado, bonitinho, sorteio pras meninas, e pros cuecas de plantão tem paçoca. Então vamos pro jogo de hoje, meus queridos, ó! Viticulture, galera! Edição nacional da Ludofi, a edição gringa, é da Stonemaier Games, James Stagmaier e o Alan Stone. Esses caras, meu irmão, tão tirando onda. Saif, Euforia e o Viticulture, só jogo bacana. É um jogo de 1 a 6 jogadores, vai levar entre 45 e 90 minutos. As mecânicas básicas dele, gestão de mão, alocação de trabalhadores, ordem de turno variável e linha do tempo. Cada jogador tem a sua vinícola e o seu objetivo é produzir as melhores uvas pra produzir os melhores vinhos e poder atender a demanda do mercado. Você vai ter cartinhos com objetivos que você vai ter que fazer essas entregas pra valorizar a sua vinícola, poder receber mais dinheiro e assim poder fazer mais ações. Vamos pro bloco 2, onde eu explico melhor o jogo. Cada jogador recebe um tabu desse, onde você coloca os campos, onde você vai plantar suas parreiras, onde você coloca os marcadores de uvas colhidas com as qualidades dela e dos vinhos que você fez. Nesse tabu também você vai colocar as construções que vão fazer os upgrades do seu vinhedo. No início do turno, os jogadores devem decidir qual vai ser a ordem que eles vão colocar os seus trabalhadores no tabuleiro. Se você colocar em primeiro, você não leva bônus nenhum, mas do segundo pra baixo você já vai colher ou uma carta de parreira, ou uma carta de demanda, de encomenda, dinheiro, visitantes do verão ou do inverno, ponto de vitória ou um jogador extra. Mas consequentemente você vai agir por último na seleção das casas. De acordo com a ordem do turno, cada jogador vai escolher uma ação pra fazer no tabuleiro. Em cada tipo de ação você pode fazer uma ação normal ou uma ação que te dá algum brinde extra. As marcações mais fracas são as casas dependendo do número de jogadores. As ações em amarelo são as ações do verão e as ações em azul são as ações do inverno. Quando o jogador decide parar com essas ações de verão, ele passa o seu marcador para o outro lado e espera que todos os jogadores completem as suas ações de verão pra poder passar pra fase do inverno. Quando todo mundo já tiver passado pra fase do verão, começa-se a jogar as ações do inverno, que como as do verão possuem ações extras, né, bônus, dependendo da casinha que você for escolhendo. As cartas de parreira são as cartas de uva que você vai colocar no seu campo. As cartas amarelas são as cartas de visitante do verão, são cartas que dão algum bônus extra pra você comprar novas cartas ou fazer ações e pegar dinheiro. As cartas roxas são as cartas de encomenda. Aqui do lado, eles dizem qual é o requisito que você tem que cumprir dos vinhos que você tem que ter pra poder fazer a encomenda, pra poder entregar a encomenda. Quando você vem na ação de atender, você completa essas cartas e você valoriza o seu vinhedo, né, sua vinícola, pra que você possa recolher dinheiro no final do turno. As cartas azuis são os visitantes do verão, geralmente são profissionais que te ajudam de uma maneira mais eficiente a completar ações daqui, te dão ações bônus pra que você possa acelerar o crescimento do seu vinhedo. O gatilho de final do jogo dá quando o jogador chegar a 20 pontos, a partir daí todo mundo tem mais uma rodada e ganha quem fizer mais pontos. Então vamos lá, rapaziada, qual é a minha dica pra quem tá começando? Como é um jogo de alocação de trabalhadores, você tem que planejar bem as suas jogadas, porque fica meio limitado as casinhas que você tem que pôr. Então se você não conseguir fazer aquela ação que você precisa muito, vai quebrar seu jogo. Então fica ligado nisso, tem que fazer algo já, bota o seu trabalhadorzinho ali pra poder fazê-la. E a outra dica é tentar você ter um trabalhador a mais o mais rápido possível. De acordo com o setup da mama ou do papa que você pegar, você vai ter mais ou menos trabalhadores. Então procura começar o jogo com pelo menos 3 trabalhadores, mais o trabalhador boladão lá, que pode ser usado em qualquer casa mesmo que estejam sendo ocupadas. No início do jogo, os visitantes do verão são os melhores pra poder acelerar. Mas conforme o jogo vai indo pro final, foca nos visitantes do inverno, porque eles vão te dar uma ajuda bem bacana. E o que eu achei do jogo? Pra começar, a minha nota, 8,5. Ou seja, jogão, tá naquele jogo de bacanas que eu vou sempre querer jogar. E o bom dele é que ele não é um euro pesadão. É um euro leve pra médio, bem divertido de se jogar. Muita gente reclama que a sorte nas cartas atrapalha o jogo. Brody, é jogo, porra. Tem que ter um pouquinho de sorte. Não tem como ter zero sorte e ser bacana. Então o Viticulture tem esse esquema. Você vai pegando as cartinhas ali, isso dá uma variação no jogo. E as cartas de demanda vão meio que norteando pra onde que você vai ter que seguir dentro do jogo. Isso é bem legal. O lance de você evoluir a sua vinícola é bem bacana também. De você pegando as novas edificações, ganhar ponto por atender os visitantes. A sua vinícola vai ficando famosa. É bem bacana isso. Então tenha na sua coleção aí que vale bem a pena. Na descrição vai ter o link pra você poder comprar lá na Game of Boards e dar uma moral aqui pro canal. Então é isso aí, rapaziada. Curte. Se inscreve no canal se ainda não se inscreveu. Bota nos comentários se você já jogou Viticulture, o que você achou do jogo. Um forte abraço e até mais.